Música Peniteli captura suspeito na Inhito e Atacetolo, também desconfia produz bomba Marotok. Sefe Departamento de Investigação Criminal, Superintendente João Belo Hateten, Equipa Conjunta, Lius Serviço e Informação Polícia, captura suspeito na Inhito e Atacetolo, com evidência bomba Marotok e Buter Kertendain, Hamutuk Sanulo Singruá, Gasolina Masa Ida, Nukatana Ida, também desconfia plano atua salta Organização Arte Marcial Balung. Hala operação conjunta Ida e a área Maslidun Komoro, e vai detectar flagrante delito, ha levavendo cap取ito na Inhito e Atacetolo, há ela vi notifica em evidência que a quarta operação, que o quarta operação, que a quarta operação é de 7 mil eiestros, há ela viæ desculpa, e depois o pasado, mueve aí arar THEG, foundами aqui no Assenal Itza, e também na O avons cheia que estava preparando a gente está aqui no lugar de um lugar que está na rua. Os jovens estão em mente a captura e identificamos a rua que é uma minoridade. O rendimento está entregando a Inanaman, depois o processo de continuação. A gente está em mente a captura e a gente identifica a rua, a gente está em mente a minoridade dela. A possibilidade é Inanaman ser de seibol, para ver a atenção para o Inanaman, O movimento é fora, não há tempo de descansar. O serviço de segurança foi apoiado pelo serviço de polícia, serviço de informação, e depois localizamos o serviço de segurança. E depois a intervenção foi para o processo de investigação. O processo de investigação continuou. O grupo é o grupo, o grupo é o plano de saída, vai ser no processo de investigação. E depois a apresentação, o Ministério Público é possível ou será correto. O provisório indica se envolvendo o grupo de valores. O processo é o plano de saída. O processo é o plano de saída, e a gente publica maluco, porque a gente tem a evidência, ou que o grupo de valores devemos suportar isso. João Belo Ratutan, suspeito na ingrito, o inicial AC, FS, JMA, PALS, EAS, LFM, no MCAS, mas é suspeito na ingro a selo que entrega a falha para a família, e para a minoridade. Mas é suspeito na ingro a selo que a polícia detém a honra e acelou o comando do município dele, onde cumpre o racismo no Lourdes Ingruá, antes de submeter ao Ministério Público, onde ralou o processo. Serviço Equipo Conjunto Inteligência NB, ralou a atuação para o suspeito HIRACME, composto SIDIG, J2, SNI, SIP, MAKIKIT, SIM, NOPM. Tito Silva, Emrenson Martins, GMN.